Ai meu Deus, mas esse negócio de cadastro de conta bancária tá dando muita dor de cabeça. E eu já falei em vários vídeos aqui o que poderia ser feito pra mudar isso, né? Mas vamos ver aí qual que é o posicionamento do iFood, tá? A gente recebeu aqui mais um relato sobre problema com cadastro de conta bancária e essa restrição maligna que acontece aí na sua conta ou na conta dos entregadores que fazem essa troca. Né? De conta bancária. Então cuidado na hora de efetuar a troca de conta bancária pra receber o seu repasse. Se não houver necessidade de você fazer essa troca, efetuar essa troca de conta bancária, não faça. Se você tá recebendo o seu repasse certinho na conta que tá cadastrada aqui, fica de boa. Não inventa de trocar de conta porque senão você vai ter dor de cabeça. Tá? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal. Já escreve aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal. Não trabalhe com um aplicativo só. Tenha outros aplicativos pra ampliar sua fonte de renda. E até pra evitar esse tipo de dor de cabeça, galera. Tá? Restrição na conta por cadastro de conta bancária. Meu Deus do céu. Vamos aí, iFood. Vamos aí, cara. Vocês estão restringindo a conta da galera só porque o pessoal trocou a conta bancária. Por que não deixar o cara trabalhando? Deixa juntar lá o saldo no aplicativo do iFood. Quando for aprovada a conta bancária dele, vocês liberam o saldo que tá lá no aplicativo. Não impeça ele de ficar disponível aqui em cima porque a conta bancária dele não foi aprovada ainda. E ele fica restrito e ele não pode trabalhar. Essa tá sendo a dor de cabeça de vários entregadores. E eu tô com mais um entregador aqui que tá passando por esse tipo de problema. E o pessoal tá revoltado com isso. Isso é uma coisa que poderia mudar. E eu acredito que não é uma coisa de outro mundo, né? Vocês tirarem essa restrição de conta bancária. Isso é uma coisa que, poxa, impede o cara de poder trabalhar. Então tem entregadores aí que fica 10, 15, 20, 30 dias sem trabalhar por conta dessa restrição bancária. Que não tem fundamento nenhum. Tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com a pergunta aqui do Declal. Decalil. Decalil. Quero mandar um abraço aí pro Decalil. Obrigado pelo seu relato, né? Pela sua explicação aqui. O que que tá acontecendo, né? Pela sua experiência que você tá tendo aí com esse negócio de troca de conta bancária. Tá? Isso é que serve de alerta pra você que tá pensando em fazer a troca da conta bancária no aplicativo do iFood. Presta atenção aqui. O que que aconteceu aqui com o Decalil? Tá? Ele colocou aqui, ó. Já tentei de tudo. E essa restrição bancária não sai da minha tela. Chamei várias vezes o iFood no suporte e nada. E o pior de tudo, é... O pior de tudo isso parece ser intencional por parte do iFood. Isso deveria ser crime. Muitos pais de família que tiram sustento do... Porque tem muitos pais de família que tiram sustento do aplicativo. Cara, obrigado aí pelo seu comentário. E realmente. Tá? Não que realmente deveria ser crime, tá? O que que a gente tem que analisar aqui nesse contexto aqui do Decalil? É uma coisa que se eu fizer, eu vou ficar restrito. Se eu trocar minha conta bancária hoje no aplicativo, eu vou ficar restrito. Então o que que eu tenho que ter em mente? Poxa, eu tenho que ter outras fontes de renda. Porque eu sei que na hora que eu for trocar minha conta bancária, eu vou ficar restrito sem uma previsão de aprovação de conta, de liberação da minha conta no aplicativo do iFood pra eu poder trabalhar. Então, poxa, eu vou criar outras fontes ali pra não depender só dessa, porque eu sei que na hora que eu precisar trocar minha conta, eu vou ficar sem. Pensando nisso, pessoal, eu quero agradecer o Decalil primeiro. E cara, não tem fundamento o aplicativo restringir o entregador porque ele trocou a conta bancária. Eu entendo que são algumas estratégias de segurança e tal, mas por que não deixar o aplicativo disponível, eu deixo o aplicativo do cara disponível, tá? A gente vê isso na Uber. Na Uber eu posso trocar minha conta bancária e minha conta pra receber pedidos, ela não fica restrita até a aprovação da minha conta bancária. Então assim, eu continuo recebendo pedidos e minha conta bancária, ela fica lá em validação. Ah, não validou essa conta, não foi aprovada. Não tem problema, eu continuo lá recebendo pedidos. Se eu ficar online, eu recebo pedidos e coloco outra conta pra receber. Eu simplesmente não recebo do aplicativo, só isso. Só que o meu saldo no aplicativo, ele continua se acumulando. Por que que não poderia ser assim no iFood? Então evita todo esse transtorno. Pô, às vezes o cara perdeu a conta dele ou então ele quer mudar de conta por algum motivo. E aí essa dor de cabeça toda. E agora, pior ainda, tá? O pessoal que tá vindo de OL pra nuvem, tá enfrentando esse problema. Então assim, o cara saiu de lá da OL, aí ele quer, virou nuvem, ele tem que cadastrar a conta bancária dele. Ele tem mais essa dor de cabeça ainda pra enfrentar. Então assim, vocês entendem a dificuldade que é pro cara começar a trabalhar no aplicativo? O que que eu acredito que poderia ser feito? Isso poderia ser minimizado tirando essa restrição aí bancária, tá? E só fosse feito o repasse pro entregador quando fosse confirmado lá a conta dele. E acabou. Não restringir ele de receber rotas e trabalhar. Tá? Porque nada, nada, essa restrição bancária tá restringindo o pessoal de trabalhar. Nesse caso do Decaliu aí, não tem muito o que fazer, Decaliu. Tem que aguardar. Tá? Segundo o iFood, isso é um problema, não é um problema, né? Isso daí é uma análise automática, tá? Então, quem analisa isso é uma automação, tá? É um algoritmo. Ele vai analisar, vai cruzar as informações do seu aplicativo com a conta bancária. Por isso que é bom sempre manter o seu aplicativo atualizado com o seu cadastro lá. Beleza? Suas informações pessoais. Pra não ter divergência entre a conta bancária e os dados que estão no aplicativo. Beleza? Pode acontecer de dar um erro? Pode. Tá? Mas, enfim, você tem que aguardar. Não tem jeito. Tá? Quem vai fazer isso é o próprio algoritmo, que vai fazer a liberação dessa conta sua. É o próprio algoritmo. Tá? Eu já me informei com o pessoal lá do iFood lá. Inclusive aqui no suporte também. E não tem jeito. Não tem o que fazer. Só que eu acho desnecessário esse processo aí de aprovação de conta. Né? Eu acho não. Eu acredito que seja. Tá? Eu acredito que, poxa, o cara não precisa ficar sem trabalhar até aprovar a conta dele. Poderia encurtar esse caminho. Deixa o cara trabalhar. Vai juntando o saldo dele lá. Quando a conta dele for aprovada, aí no próximo repasse ele recebe tudo de uma vez. Entendeu? Seria muito mais simples. Mas, como eu não sou o CEO da empresa, né? Fica aí a sugestão. Tá bom? Então, galera, forte abraço aí pro Decalil. Pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.